Muito boa tarde, é um prazer estar com você aqui na TV Cidade Verde, Cidade Verde Esporte. Meu amigo, minha amiga, vem com a gente, tem muito mais emoção. E hoje, pra você que é boleiro, lembra do final de semana? Aquele lance polêmico de Fluminense e Vitória? Tem um dos personagens aqui que vai conversar com a gente. Daqui a pouco você vai saber quem é. Porque antes, a gente vai pra Abu Dhabi. Vamos pros Emirados Árabes. Abu Dhabi saindo aqui do Piauí, direto lá pra Abu Dhabi. Porque tá acontecendo campeonato de saltos ornamentais e tem medalha com o Piauiense. Mais uma medalha de Cauã Pereira. Diga o número de mortais grupados desse salto e erre miseravelmente. Vou dar mais uma chance em câmera lenta. Quatro mortais e meio, amigo. Grupada é a posição dos joelhos, colados ao corpo. Com essa apresentação e ainda o trabalho em equipe no salto sincronizado da plataforma e do trampolim, no Festival de Saltos Ornamentais da Federação Internacional de Natação, o piauiense Cauã Pereira ajudou o Brasil a faturar a medalha de ouro em Abu Dhabi. O trio Canarinho conquistou 416,35 pontos. A prata ficou com o trio da Grã-Bretanha, 385,45 pontos. E o bronze foi para a China, com 384,20 pontos. Esse é o mesmo Cauã que levou o Brasil a uma inédita final olímpica da modalidade este ano em Tóquio. E foi campeão mundial júnior na Ucrânia, encerrando 2021 como o principal saltador do Brasil na história. Ah, ele só tem 19 anos. Um momento que tem tudo para crescer nos saltos ornamentais. Piauiense de Parnaíba mora em Brasília desde os 5 anos de idade, mas é piauiense natural de Parnaíba. Um abraço para o Cauã também, está sempre acompanhando, seguindo nas redes sociais. Um abraço para o Cauã também, está sempre acompanhando,